Mostra Aurora 2018 começa em São Paulo Primeiro dos três grandes eventos de cinema que a produtora cultural mineira Universo realiza no ano Verão depois a Mostra Cineupi e Mostra Cinebi, a Mostra de Tiradentes consolidou, em pouco mais de uma década A Mostra Aurora como principal vitrine da produção autoral independente no país Já há algum tempo uma seleção da Aurora tem sido trazida à cidade, no Cinesesque Inaugura-se nesta quinta, 15, a Aurora 2018 em São Paulo Além de uma seleção de premiados, a itinerância paulistana contempla títulos inéditos E mais abre-se hoje com uma homenagem ao professor, crítico-historiador Ismael Xavier Nos anteriores, a Aurora SP mantinha o homenageado de Tiradentes Este ano, pela primeira vez, promove uma homenagem localizada Para Raquel Alack, do Universo Produção, é um privilégio destacar e reconhecer o trabalho desse profissional Que dedicou sua vida a decifrar o cinema brasileiro Sobre a Aurora em SP, Raquel diz que se trata de um espaço para ampliar a janela do cinema brasileiro Que se apresenta renovada, oferecendo ao público vivenciar um dos mais pungentes retratos da nossa sociedade Como todo ano, a Aurora organiza sua seleção em torno de um tema Este ano foi o chamado realista Até quarta, 21, serão apresentados 32 filmes, 14 longas e 18 curtas Incluído, na abertura, o vencedor do troféu barroco Escolhido em janeiro pelo júri da crítica Baixo Centro Da dupla Ewerton Belico e Samuel Marota Após a sessão, haverá debate dos diretores com o público, mediado pela curadora Lila Foster Dois terços desse total é de filmes paulistas Além das 19 sessões programadas, a Aurora SP terá 10 encontros com os autores Um laboratório de documentários, uma oficina e um debate conceitual Por que o chamado realista? Foi uma observação do que os filmes inscritos este ano estavam nos dizendo É o cinema como espelho da nossa realidade cotidiana Colocando na tela um pouco das crises econômicas e sociais E também a questão urgente da representativa das minorias Por meio de negros, mulheres, índios, todo o universo LGBT Avalia Raquel A Aurora apresenta somente filmes inéditos de autores estreantes Até o terceiro longa Naturalmente que o ineditismo se perdeu Na janela entre Minas e SP Mas o compromisso com o novo tem levado a seleção da Aurora A frequentar importantes festivais internacionais E também o que os filmes internacionais E também o que os filmes internacionais